Cara, mas é, a gente até tava falando disso antes de começar, e agora eu vou até pedir uma ajuda, assim, porque eu sou um cara que fico tentando mudar o macro, sabe? O que eu não consigo mudar me importa demais, e aí eu acabo deixando de lado o que tá ao meu redor, entendeu? Eu tenho que trabalhar isso um pouco mais, sei lá, por exemplo, a gente tava falando do Twitter, do STF, cara, isso realmente não, eu não tenho poder zero sobre isso, zero. Você tem poder sobre, se você consegue ir pro chão e fazer 20 flexões, esse poder você te escolhe. Sim. Consegue? Claro. 20 flexões no solo? Passo uns 50 aqui. Hã? Que melhorar você não faz, pô, não faz. 50. Se você fizer, eu vou pagar a janta, pode fazer aí. Então, beleza. Não, agora, vamos ver. Agora, agora, depois. Não, 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 vamos fazer, vamos fazer. Vê se entende, você tem controle sobre algumas coisas. Você tem controle sobre se o seu relacionamento com a sua esposa, ele tá sendo a melhor versão possível? Você já perguntou isso pra ela? Não. Pergunte. Com grande justiça e honestidade. Eu realmente tô interessado em saber quais expectativas suas que de repente eu não tô atingindo. Eu gostaria de saber, porque eu quero ser a melhor versão de mim. Pra mim, pra você, pros meus filhos, pros meus amigos. Não é obedecendo o imperativo feminino. Eu tô obedecendo o meu imperativo. Eu sou a minha melhor versão física de mim? A minha melhor versão possível? Eu tenho disciplina? Eu leio. Eu tenho propósitos? Eu tenho esses propósitos escritos? Você tem três filhos? Quatro? Três? Três. Qual a idade deles, mais ou menos? Dois, oito e dez. O de oito e de dez você consegue conversar, certo? Pra poder entender qual é a realidade que o menino vive e como é que você pode oferecer alguns conselhos que vão melhorar a interação dele com a realidade dele. Então, assim, o que você pensa em ser no futuro? Ensina Henry David Thurow. Henry David Thurow. Dá uma lida lá. Walden. A vida nos bosques. No longo prazo, as pessoas acertam naquilo que miram. Então, mira alto. Pega seu menino de oito, ou menina. O que você pensa em ser quando você crescer? Ah, eu quero ser astronauta, pai. Show de bola. Qual planeta você visitaria primeiro? Não destrói o sonho dessa criança. Ela tá mirando alto. Você tá pegando a mira dela e botando pra baixo. Por quê? Porque você é uma pessoa medíocre. Acostumou a mirar baixo? Aí você tá querendo nivelar a pessoa pelo nível da mediocridade também? Por que você tá fazendo isso? Aprende com a porra da criança. Levanta sua mira. E mira junto com ela. O de dez quer ser o quê? Ah, pai, eu queria ser caixa de supermercado. Poxa, filha, mas você tem tanta inteligência, você pode ser muito mais do que isso. Caixa de supermercado é legal, você vai estar servindo as pessoas e tal, mas porra, você podia ser dono de supermercado, você podia ser fazendeiro. Pensa, você podia fornecer comida pra quanto mais gente. Eleva o sonho da criança. Porque no longo prazo, aquelas crianças vão acertar onde? Elas miram. Você tá ajudando elas a colocar a mira onde? Sobre o processo de criação das crianças, vocês e seus esposos estão bem alinhados? Ninguém tá discordando de ninguém? Vocês conversam separado pra que as crianças tenham uma linha única aonde seguir? Ou elas ficam assim, vou falar com o seu pai, vou falar com a sua mãe? Cara, isso não funciona. É difícil pra caralho. Então isso, depois de você resolver isso tudo, meu irmão, seu peso, sua forma física, seus propósitos, tá tudo alinhado, sua esposa, você estabeleceu boas pontes de contato com seus filhos, vocês têm boas pontes de afeto que tá sendo manifestado, o seu, da sua esposa, da sua esposa pra você, de vocês dois, pras crianças, que isso aí tá tudo alinhado, tá tudo alinhado, que agora você começou a formar um círculo de bons amigos à sua volta, três ou quatro. Aristóteles já falava em ética nicômico, o homem que tem um amigo é um homem abençoado por Deus. Não exatamente com essas palavras que o grego acreditava em Deus, né? Mas assim, quem tem um amigo tem ouro na vida, sabe? Aí colocava, Aristóteles colocava a amizade como o nível mais alto da existência humana. O cara conseguiu ter um amigo, meu filho, você foi abençoado pelos deuses. Já conseguiu fazer isso tudo? Seus propósitos, seus sonhos, sua forma física, sua família, sua esposa, você conseguiu fazer isso tudo? E você não tem 95 anos de idade ainda? Você é um gênio! Você é um gênio! É um vampiro que viveu 300 anos, você foi... Leva uma existência inteira pra você construir uma existência significativa. E você vai perder tempo discutindo o quê, filho? O quê? Liberdade de expressão, porque eu sou Timmy Musk. Irmão, você não sabe quais são os sonhos da sua esposa, cara. A mulher que dorme na sua cama... A mulher que, enquanto você está dormindo no seu estado mais vulnerável, essa pessoa que é a receptora do mais alto nível de confiança que você pode ter... Pensa, você é um cara grandão, mas dormindo, meu irmão... Qualquer pessoa é vulnerável. Um tijolo mata você. Pequenininho. Essa pessoa dorme do seu lado. Quais são os sonhos dela? Você sabe escrever? Programa Silvio Santos. Sabe? Valendo a casa. Anota no papel. Tem que você falar a porta da esperança, ele abre ali... Quais são os três principais sonhos da sua esposa? Cara, a pessoa dorme com você, bicho. Seus filhos são carne da sua carne. Qual são os três maiores sonhos dele? Quais são as três maiores qualidades que eles têm? Quais são os três pontos que eles deveriam trabalhar entre eles? Quais são os três pontos que deveriam trabalhar em você? Quais são os três pontos que sua esposa deveria trabalhar nela? E vocês deveriam trabalhar um com o outro para poder melhorar a interação de vocês? Então, você vai se preocupar com o macro? Irmão, meus parabéns. Porque eu não consegui chegar no macro ainda. Eu estou com 53. Eu não consegui. E eu já aceitei com grande humildade e resignação. Eu não vou chegar no macro. Eu vou entender o macro para poder tentar trabalhar no micro. Mas o macro não me pertence. Eu vou entender o que é uma substância experimental para poder esclarecer algumas poucas pessoas do que é uma substância experimental. Eu vou entender sobre masculinidade e relacionamento não é para poder mudar a sociedade, para explicar para algumas pequenas pessoas o meu convívio, para ver se essa informação, de repente, pode ser útil para elas de alguma maneira. Mas o macro? O macro não é o... Leia mais epíteto. Marco Aurélio. Meditação. Legal. Legal. ...